Estou mostrando aqui para vocês um belo copo de suco verde. Sou o professor Rafael, professor de física do estado de São Paulo, gestor formado, pós-graduado em gestão e coordenação. E esse suco aqui é muito nutritivo, é um suco muito saboroso, conhecido como suco verde, suco verde-olivo. E basicamente, ele é um suco que tem aqui um ramo de salsinha, um pepino, uma banana, couve, gotas de limão e água. Então, coloca no liquidificador, peneira, fica um belo suco verde aqui, muito nutritivo, muito saboroso. Então, está aqui a receita de saúde, um belo suco verde, demonstrado aqui para tomar, né? E muito saboroso por cima.